O Centro Educacional de Rolim de Moura atende mais de 250 alunos com necessidades especiais, oferecendo atendimento de saúde, fisioterapia, psicólogo e outros, tudo de forma gratuita. Hoje nós já começamos os atendimentos com os estagiários da Faculdade de São Paulo, do curso de fisioterapia, que há um convênio entre o Centro Educacional e a Faculdade, então já está em atendimento normal, e as atividades da era da educação também. Como cada pessoa tem a sua particularidade, os atendimentos também. Então, de acordo com a deficiência, com a necessidade, funciona o atendimento e já retornou normalmente. Então, nós estamos com as salas de atendimento educacional especial, especializado, a educação profissional, que é para aquele aluno que já tem um pouco mais de desenvolvimento, o pedia-suíte, a fisioterapia e a natação já voltando também. Essa pessoa vem até o CER, a gente conversa, vê qual é a deficiência. Para se matricular no CER, a pessoa tem que ter um laudo ou encaminhamento médico, dizendo que essa pessoa tem uma deficiência de qualquer idade, de zero a não tem um idade limite. Ela tendo a deficiência, ela vai ser atendida naquilo que a gente oferece. Então, ela vem até aqui, a gente faz uma avaliação e já começa o atendimento. Para atender os mais de 250 alunos matriculados, o Centro Educacional de Rolim de Moura conta com doações e também o auxílio da população, caso alguém queira ser voluntário da instituição. A gente tem muito o que agradecer aos poderes públicos, porque a gente tem convênios com a educação, somente com a educação, saúde não, para a área de educação, onde a gente recebe desses convênios profissionais, que são cedidos através de convênios para trabalhar aqui no Centro Educacional, também recursos de gasolina, recursos de material didático. Lógico que esses recursos que são passados através desses convênios não suprem toda a nossa necessidade. A gente também tem funcionários que são pagos pela instituição, que são os funcionários da área da saúde, que é uma área muito carente em todos os locais. E aí a gente como faz com isso? É através das doações, é através das atividades que a gente faz, como festa, pizza, sempre estamos fazendo. E a sociedade, ela nos ajuda muito. Tem também algumas instituições, outras entidades que fazem, às vezes, alguma promoção e reverte para o CER. De doação de alimento, de doação, às vezes, até de financeira mesmo, recurso financeiro. O RondoCAP também é nosso parceiro, sempre está através de projetos, a gente envia projetos e eles contemplam. Então, dessa forma que a gente tem conseguido manter isso. Às vezes, a gente passa por uma certa dificuldade, mas sempre somos muito, muito abençoados com a população que nos ajuda.